É muito importante para nós este resgate, isto é, a nossa consciência penetrar níveis mais elevados e mais sutis, porque nesses planos, nesses níveis, nós estaremos libertos da ilusão, nós estaremos mais liberados da ilusão e das forças que nos levam à ilusão. Então, este é o modo de ver o resgate. Esse resgate da nossa consciência, tanto pode acontecer numa escala individual, se nós estivermos sendo trabalhados individualmente, como também esse resgate pode ser feito em pequenos grupos, nesses grupos que se dedicam ao estudo, se dedicam ao trabalho, se dedicam ao serviço, enfim, este resgate pode se dar também em grupos. Amém. 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 Amém.